Está que o PT fez um pedido de concessão para implementar canais de rádio e televisão do partido. A sigla do presidente Lula enviou um ofício ao Ministério das Comunicações na tarde de ontem. A repórter Soraya Lawandi traz as informações do que diz esse ofício, hein, Soraya? Senado pela própria presidenta do partido e também deputada federal pelo Paraná, Glaise Hoffman, e pelo secretário nacional de comunicações, Gilmar Tato, e solicita que sejam destinadas à legenda concessões que atualmente estão vagas. O próprio Partido dos Trabalhadores realizou um levantamento para descobrir quantos canais de televisão estão livres atualmente aqui no Brasil e chegou-se a um número de 49, então, canais vagos pelos estados brasileiros, com possibilidade de concessões, então, pelo Ministério das Comunicações. O PT argumenta o seguinte, que um canal de comunicação próprio possibilitaria o cumprimento de um dever constitucional, legal e estatutário, oportunizando uma participação política para além dos simples atos de votar. Na justificativa desse pedido, o deputado Gilmar Tato destacou a importância da agremiação política e como a concessão poderia ajudar a difundir as ideias do partido e também as propostas. Glaze Hoffman também definiu essa ação como inédita de um partido político e será mais um instrumento do PT em sua luta em defesa à democracia. A medida, segundo o partido, complementa ações que já são difundidas pelas redes sociais em vários canais, como canais do YouTube, Facebook, Spotify, rádio, site dos diretórios, entre outros. Pela inovação do pedido, o PT diz que não há nada na legislação brasileira que impeça um partido político, então, de pedir concessão pública de rádio e televisão. Agora, a definição dessa ortoga cabe à presidência da República. Qual foi a repercussão, principalmente, dos oposicionistas, Soraya? Olha, Tiago, ontem à noite o senador Flávio Bolsonaro se pronunciou a respeito disso em suas próprias redes sociais e demonstrou certa preocupação em relação ao potencial impacto sobre crianças e também as famílias brasileiras em relação à possível programação desses canais na televisão. Ele utilizou suas redes sociais para se pronunciar em relação a isso. Nós temos esse destaque e ele diz o seguinte, vamos lutar contra esse absurdo, não vamos permitir doutrinação marxista na TV. Isso é um risco para nossas crianças e para nossas famílias. Foi o que publicou, portanto, o senador em rede social sobre a questão do Partido dos Trabalhadores, portanto, dar entrada com esse pedido no Ministério das Comunicações para que o PT tenha seus próprios canais de rádio e de televisão. É isso. Soraya, lá onde? Com as informações, até mais tarde, girando os comentaristas. Diogo Schelp, esse é um assunto polêmico, a gente sabe que existem inúmeras rádios e TVs nas mãos de políticos, mas não de partidos, né? Exatamente, Tiago. Seria algo inédito, um partido com uma concessão de rádio e TV. Agora, o senador Flávio Bolsonaro não precisaria se preocupar com a doutrinação marxista, porque o que se pode esperar de um canal de TV do PT é que tenha traço, ou seja, nenhuma audiência ou uma audiência baixíssima e relevante. Além disso, doutrinação ou qualquer tipo de divulgação de plataformas políticas ocorrem normalmente na internet, por outros meios. Agora, o que me preocupa mesmo nesse caso é o uso de dinheiro público para um canal desses, para manter um canal desses, né? Porque, obviamente, vão querer usar aí dinheiro de fundo partidário, enfim, financiamento público para partidos usados aí para um canal de TV ou de rádio, que teria audiência a zero e nenhum propósito. Eberaldo? O que me preocupa mais, Diogo, é que além do dinheiro público, que certamente será utilizado nesse empreendimento do PT, nós vamos ter também dinheiro privado, as empresas que têm interesse na relação, sobretudo nesse momento em que o PT ocupa a presidência da República, esses empresários, essas empresas vão jorrar dinheiro sempre com a desculpa, olha, é publicidade, né? Então eu anuncio em vários canais e estou colocando alguns milhões aqui na mão do PT. Como controlar isso, né? Gera um ambiente de grande conflito do interesse público eleitoral, que tem toda uma estrutura feita para justamente separar aquilo que é público, aquilo que é da natureza do partido político, de uma atuação empresarial. O partido político tem direito a tempo na TV, na rede aberta, ele tem fundo partidário, tem fundo eleitoral para que ele tenha independência. E o PT vai na contramão disso tudo. Um grande absurdo, na minha opinião.